Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou Márcia Gabriel e é um prazer estar aqui com vocês. No vídeo de hoje eu vou levar vocês para ver as novidades na Zara. E aí eu vou pegar algumas peças e vou provar e mostrar para vocês. Eu vou entrar agora no Shopping Center, onde tem a loja da Zara. Eu estou ansiosa para mostrar as novidades. Vai ter coisa de verão, que a Zara está com as promoções de verão aqui na Inglaterra. No finalzinho de setembro nós estaremos entrando no outono, enquanto que aí no Brasil vai ser primavera. Mas eu tenho certeza que eles vão ter algumas coisas e eu vou mostrar para vocês. Para as seguidoras que moram aqui na Europa, algumas peças da nova coleção de outono. Para as seguidoras que moram no Brasil, algumas peças do verão. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem, dá o joinha. Compartilhe com as amigas. Seve aqui no canal e segue lá no Instagram. Márcia Gabriel. Então, vamos lá comigo? No meu look do dia, eu estou usando esse vestidinho transpassado. Um envelope bem fresquinho e feminino. Como estava o dia bem quente, então é um vestido ótimo para esses dias. Nos pés, eu usei uma rasteirinha e a bolsinha mais estruturada. A Zara está com uma variedade incrível de blazers. Preço, mais ou menos R$ 59,49,90. Tem blazer, principalmente nesse tecido de tweed. Tanto no xadrez, no quadriculado, como também em cores lisas. O creme, o verde-menta, o pink, o azul. Todas as cores que estão em alta na primavera-verão e que vão continuar agora no outono. Então, vocês podem ver. As peças são ótimas para fazer essa transição de temporadas. Peguei esses aqui para provar. São nove vestidos. E eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O primeiro vestido tem uma vibe bem tropical. É um floral gigante, bem chamativo. Para quem gosta, então vale a pena apostar. Esse vestido está de R$ 29,90. Só lembrando que esses preços são em libras. Para quem mora no Brasil, é só converter para o real. Então, é um vestido transpassado. Um envelope super feminino. E o tecido é bem delicado, gente. É um tecido acetinado. Ele é manga longa, então é ótimo para usar à noite, em dias de verão. E no outono, dá para fazer a sobreposição com blazer. Trocar as sandalinhas rasteiras por botas. Então, é um vestido super versátil que dá para usar o ano inteiro. A Zara está caprichando nesses vestidos Easy Breeze. Esse aqui é na cor lavanda. Eu gostei bastante da modelagem dele. Dá para usar soltinho, para ficar bem mais à vontade. Ou pode colocar um cinto também. Esse cinto largo que está usando, para marcar a cintura, que fica ótimo. Ele é de alcinho, um vestido bem solto. E tem um detalhe de barra. E tem um detalhe da barra que eu gostei bastante. Esse vestido também está por R$ 29,90. Os vestidos em cetim estão super em alta. Esse aqui é no estilo slip dress. Ele tem umas pregas do lado e o zíper do outro. Ele tem esse decote transpassado, que é bem feminino. É um vestido mais sexy, que tem essa fenda lateral. Mas que pode ser usado em várias ocasiões. No verão, pode usar só o vestido. E no outono, pode colocar um blazer ou um casaco, que também fica maravilhoso. Eu achei super elegante, bem feminino. E vocês, o que acharam? Esse vestido também está por R$ 29,99. Agora, um vestido mais fresquinho. É aquele vestido estilo Baby Doll, que está super em alta, bem soltinho. Com vários babados. Ele tem a manga mais volumosa, com essas amarrações. Mas, para mim, eu achei um pouco curto. Se tivesse um babado a mais, eu acho que seria o tamanho ideal. Mas, se você for mais baixinho do que eu, eu acho que fica legal também. É um vestido bem fresquinho, que dá para a praia, para bater perna no dia a dia. Fica muito legal com tênis também. E esse vestido está de R$ 26,99. Eu adorei esse vestido chemise. Com essa estampa bem tropical, com o verde, o preto e o azul. Que são três cores também, que estão super em alta. Está bem presente nas coleções da Zara. Na cintura, ele vem com essa faixinha. Que eu acho que dá aquela marcada, deixa o look mais feminino. Comprimento midi. E é também um vestido que dá para usar no verão. Com rasteiras, com tênis. E no outono, com uma sobreposição, com a terceira peça. E em vez dessas rasteirinhas, você pode colocar uma botinha ou algo mais fechado. A Zara está caprichando nos vestidos em cedinha. Esse eu fiquei completamente apaixonada. É um vestido vermelho. Também com um decote transpassado. Ele dá bastante sustentação. Do lá, ele tem uma fenda frontal. Com detalhes em botões, como vocês podem ver. E o corte da saia é vazio. Então, ajuda a disfarçar aquela nossa barriguinha saliente. Porque ele tem um cortezinho mais aberto para baixo. Então, é um vestido realmente muito lindo. Ele está de R$ 26,99. E também dá para usar nas duas estações. Outro vestido que eu adorei. Que é ótimo para o verão e para essa transição de estação. É esse vestido laranja, bem longo. Ele é um tecido de malha. E tem um decote inteiro de lastex. E a alça dele não é tão fininha. Então, dá até para cobrir o sutiã, gente. Fica aquele decotezinho quadrado. Eu adorei. Eu gostei bastante da modelagem. E esse vestido também está de R$ 26,99. Só lembrando que você tem que converter para o real para quem mora no Brasil. Outro vestido que eu fiquei apaixonada foi esse vestido de cetim verde jade. Que também é outra cor que está super em alta agora em 2021. E vai continuar em 2022. É um vestido um pouco mais sensual. Mas, ao mesmo tempo, bem elegante. Aqui é bem versátil também. Dá para usar com a terceira peça. Sem a terceira peça. Com uma rasteirinha. Com uma sandalinha mais delicada de bico quadrado. Para usar com bota no outono. Então, é uma cor também que é super versátil. É clássica. Que nunca sai de moda. Eu amei esse vestido. Ele está de R$ 27,90. E eu fiquei apaixonada, gente. O que vocês acharam? Gostaram dessa modelagem? Vestidos com cortes laterais e amarrações. Está super em alta. É uma tendência inspirada nos anos 90. Que a Zara está investido bastante. Eu provei esse vestido aqui. Ele é no meu tamanho M. Só que ele ficou apertado no quadrilho. Eu não gostei muito da modelagem desse vestido. Talvez em outro corpo. Um tipo de corpo diferente do meu. Ficaria legal. Mas, eu não me agradei. Mas, bem. Para quem gosta, esse vestido está de R$ 26,90. A Zara está com muita bolsa linda. Preços a partir de R$ 19,90. Essa, por exemplo, estilo matelassé. É uma clutch bem gigante. Que tem umas alças de corrente. Então, é bem versátil. Ela está de R$ 29,90. E tem várias cores. No azul. No preto. No verde jade. No pink. As mini bolsas também continuam bastante. Como vocês estão vendo aí. Muita mini bolsa. No verde. No lilás. No azul. No lavanda. No bege. As sandálias de bico quadrado. Vão continuar em cores bem vibrantes. Como azul. Vermelho. Verde. Então, eu estou adorando essa coleção da Zara. E vocês? E aí? 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 E aí?